e fala pessoal tudo bem apresentar para vocês essa Sprinter ano 2020 2020 16 lugares Sprinter 415 com ar-condicionado cor prata né tá aí para brisa original esse Sprinter ela tá com 340.000 km rodada tá disponível só precisa fazer o agendamento para ver porque ela tá trabalhando tá aqui o meu dianteiro meia-vida né tá um pouco suja também porque como eu disse aí ela tá trabalhando tá entrando aqui para a gente realizar a venda portanto tá aí a parte esquerda traseira dilataria único detalhe que tem é um fundinho aqui na porta mas não é um defeito estrutural fácil de correção também aí E 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 aí Forro da porta porta fechando tudo certinho alinhada nunca foi batida não tem sinistro não é de leilão é inclusive se precisarem fazer financiamento a gente procede financiamento aqui tá aí o selo lado esquerdo borrachas tudo certinho borracha de vedação bancada em couro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o plástico do painel tudo certinho Está aí o teto Bancada O interior é muito bonito, o teto está limpo O cockpit do motorista está aí, eu já vou ali funcionar, vou dar partida nela também Tacógrafo está aí também, tudo certinho O proprietário instalou essa proteção aqui Isso aqui é só retirar É uma proteção que foi instalada Portanto é a lateral esquerda Parte frontal E vamos dar partida nela A rádio FM 340, 744 e o carro rodado Está aí, só pegar e trabalhar Como eu disse É necessário fazer o agendamento Porque se trata de um veículo que entrou para E é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí